Galera, antes de iniciar oficialmente esse vídeo, eu queria falar uma coisa. Primeiro, eu queria agradecer ao William, eu não sei se eu vou pronunciar o sobrenome dele corretamente agora, mas Briarly, eu vou escrever aí na tela pra quem quiser saber, procurar quem ele é. Ele me mandou um e-mail perguntando se eu tinha alguma foto de um gato que eu gostaria de colocar neste jogo. E eu disse que tinha, e eu contei pra ele a história da Pandora, que era minha gata, e ele resolveu colocar no jogo, como vocês podem ver, tá aí a foto dela. Então eu contei pra ele toda a história da Pandora, do que aconteceu com ela, mandei a foto, e ele acabou me mandando também uma key do jogo, que é o que eu tô jogando agora. Esse jogo será lançado dia 27, que vai ser quando vocês vão estar assistindo. Mas antes de começar, eu queria falar sobre isso aqui. Eu fiquei muito feliz deles terem aceitado minha foto, eu sei que tem outros 240 e poucos gatos aí, acho que até mais do que isso, que tem a foto no jogo, mas ela significou muito pra mim. Quem não sabe a história da Pandora ainda, era uma gata que eu tinha há um tempo atrás, eu me mudei, levei ela junto, ela acabou sumindo, não voltou mais, eu presumo que ela deve ter morrido. Mas eu sinto muita falta dela, eu gostava muito dessa gata, tanto que tem uma... Fiz uma homenagenzinha pra ela aí no canal. E eu queria dizer que essa aqui vai ser a minha maior homenagem, porque tá perpetuando a minha gata. Ela vai ficar pra sempre dentro do jogo. E eu queria agradecer aos criadores do jogo e ao Will por terem me dado essa chance de fazer isso. E mortalizar a minha gata dentro do jogo. E eu queria que vocês aí, quem já assistiu, quem conhece a Pandora, quem conhece o canal há muito tempo atrás, Se tiver como, se tiver interesse, quiser falar pra mim a primeira vez ou alguma vez que viu a Pandora em algum vídeo meu e achou legal. Só diz quem quiser, não faz diferença se você não disser, nem se você não sabia quem era a Pandora. Não tem problema nenhum, só queria compartilhar isso com vocês. E oficialmente, vir até aqui e derrubar o quadro pra salvar ele. É a primeira vez que eu encontro o quadro dentro do jogo e você precisa derrubar o quadro pra salvar ele. Então eu vou fazer isso. A partir de agora ela tá salva dentro do jogo e eu vou poder acessar sempre que eu quiser. E aí quem comprar o jogo pode achar a minha gata dentro do jogo. Eu tenho muitos gatos pretos, mas essa gata bocosona aqui é a minha. Então agora, oficialmente, fiquem aí com o vídeo. E aí galera, Conrado falando! E estamos aqui pra mais um Contesta, a série onde eu dou as minhas primeiras impressões sobre algum jogo e faz algum tempo já que eu não posto nada. Não é por falta de material, tá? Eu tenho jogos e mais jogos numa lista de espera, mas eu não tenho tido tempo pra olhar. O tempo livre que eu tenho eu tô jogando KSP. Eu sei que tem poucas visualizações, mas eu me divirto muito gravando aquilo. Enfim, vamos ao que interessa. Catch Lateral Damage. Um jogo que será lançado neste dia em que o vídeo foi postado. Você provavelmente tá assistindo aí. No dia que o jogo foi lançado, eu não faço a menor ideia de quanto ele vai custar. Mas ele foi criado pela Firehose Games. E o que que é Catch Lateral Damage? Tem dois modos de jogo. Caixa de areia ou de objetivo. Os dois você faz basicamente a mesma coisa. Mas, objetivo sempre tem uma restrição pra você. No jogo você tem algumas coisas pra liberar. Tipo, aqui tem as estatísticas de tudo que você já fez dentro do jogo. Tem um monte de achievements pra aquele povo que adora caçar achievements. Objetos. Que são os objetos que você vai derrubando durante as fases. Eu já vou explicar o que que eu quero dizer com derrubar. E fotos de muitos gatos. 243 gatos no total. Que você vai achar dentro do jogo também. Então, vamos lá. Eu vou primeiro mostrar pra vocês o que que é o Objective Mode. Porque, basicamente, o Litter Box, a caixa de areia, é a mesma coisa. Só que, sem as restrições. Então, vamos lá. Você vai clicar aqui no tipo de jogo que você quer. E aí você vai ter uma lista de gatinhos. Que você vai liberando conforme você vai cumprindo as coisas dentro do jogo. E eu não sei porque eu gosto de jogar aqui com o Mitten. Porque ele é um desenho. Uma das fotos que tem do jogo é do Mitten. É um desenho. Deve ter sido o desenho de uma criança. E resolveram colocar. Eu não sei a história das fotos por trás do jogo. Mas, vamos lá. Vamos mostrar logo o que que é. Primeiro, tá escrito aí. Minha comida nova é horrível. Esses humanos vão pagar. Todas as fases são basicamente isso. No modo objetivo, ele me dá ali um tempo. E fala que eu tenho que derrubar 280 objetos. E ele tem ali, falando que esse objeto vale por 11. E tem aquele objeto ali que eu tenho que derrubar 50 deles. Que é isso que tá no canto esquerdo ali, tá? Ignora o que eu tô fazendo aqui. Se eu derrubar 50 deles, eu vou ter um bônus. O que que é Cat Letro Damage? Você tá derrubando as coisas. É basicamente isso. Isso é o jogo. Você derrubar itens. Ah, Conrado. Isso é divertido? Pode parecer que não, pela simplicidade. Mas acaba sendo. Você, além de derrubar as coisas, além de ter que cumprir os objetivos ainda, você tem objetivos secundários pra melhorar o seu gato. O que que eu quero dizer com melhorar? Gatos tem status. Tem aqui as skills dele. A velocidade, o pulo e o tapa. Seria a força dele. E como você faz pra melhorar essas habilidades? Você tem duas opções. Ou você espera aparecer alguma coisa dentro do jogo que, às vezes, tem eventos aleatórios, igual este, que eles te dão bônus. Deixa eu ver... Eu tenho que pegar os pontos vermelhos. E são sempre esses objetivos aleatórios? Sempre não, né? Na maioria das vezes, são coisas que lembram o que um gato faria. Nesse caso, eu tô caçando os pontos vermelhos, o que não faz muito sentido. Mas todo mundo sabe que se você usar um ponteiro laser, o gato fica louco correndo atrás. E aí ele cai, essas caixas aqui, com o power-up. Power-up roxo, ele é temporário, mas é sempre alguma coisa absurda. Tipo aqui, catnip. Catnip, pra quem não sabe, é um produto pra gato. E que deixa o gato meio doido. Tem gente que fala que é como se fosse uma droga pra gato. Eu não sei, eu nunca dei pros meus gatos. Então, não tem como dizer. Mas, nesse caso, catnip deixa eu com todos os status no máximo. Por isso que eu tô conseguindo fazer esses estragos todos. E aí, com o tempo, ele passa. A outra maneira de conseguir um power-up, é você usar objetos... Você interagir com objetos que tenham um brilho. Tipo esse daqui. E na maioria das vezes, são objetos que têm a ver com gatos. E são interações que gatos teriam. E aí ele cai essa box amarela, que diferente da roxa, a melhora é permanente. E aí você vai carregar essa melhora de uma fase à outra. Basicamente, é isso a funcionalidade do jogo. Você vai cumprindo os objetivos, melhorando o seu gato. Pra ficar melhor ainda nos seus atos de destruição. Já consegui derrubar todos os que ele tava pedindo daquele tipo ali. E agora eu só tenho que derrubar o máximo de itens possíveis. Mais uma coisa que dá bônus que eu gostaria de fazer, porque eu acho muito engraçado, é você mexer no papel higiênico. Pra quem não sabe, tem gatos que são um verdadeiro perigo perto de papel higiênico, porque eles fazem isso que eu acabei de fazer. Os meus gatos nunca fizeram, ainda bem. Mas isso pode acontecer. Mais um upgrade aqui. E agora vamos falar um pouco mais do jogo. Jogabilidade. Cara, o jogo funciona muito bem. Você joga com WASD, usando a barra de espaço pra pular. Botão direito e esquerdo do mouse pra bater com as patas respectivas. Botão direito, botão esquerdo. E você pode usar o botão do meio pra empurrar as coisas assim. O gráfico do jogo. Simplíssimo. Muito simples mesmo. Mas. Isso não tira nada do jogo, muito pelo contrário. Eu acho que ficou muito legal. Eu só tenho um problema com o gráfico. Que é o seguinte. Esse negócio do disco só fica essas luzinhas piscando e me deixa meio confuso. Quando tá acontecendo isso. Porque são muitas bolinhas na tela. Enfim. Só tem uma coisa que eu acho estranha no jogo, que não é um defeito. Isso foi provavelmente uma escolha do desenvolvedor. Mas os gatos, apesar de serem gatos adultos, um gato filhote não conseguiria fazer o que eu tô fazendo aqui. Eles parecem filhotes. Filhotes. Por quê? Porque a aparência deles é de filhote. Você pode pegar itens apertando F também. Eu não tinha mostrado isso ainda. Só é meio estranho. Você pega o item e ele fica flutuando próximo de você. E você pode miar também. Não sei se tá dando pra ouvir, mas eu fiquei apertando F pra miar. Ih. Enfim. É meio esquisito esse fato dos gatos parecerem filhotes. Mas não tira nada do jogo. Só deixa ele ainda mais fofinho. A trilha sonora. Cara, a trilha sonora é sensacional. Eu gostei muito de todas as músicas, de todas as fases. Tá vendo? Ele parece um filhotinho. Quando na verdade ele é um gato adulto. Enfim. Todas as músicas eu achei muito legais. Todas. Sem exceção. E ele tem várias fases pra você não ficar fazendo a mesma fase todas as vezes. E mesmo mudando o cenário. Aparentemente eu não tenho certeza disso ainda. Os cenários em si mudam o layout. Tipo, agora eu tô numa cabana de madeira. Enquanto antes eu tava numa casa normal. Mas mudam o layout. E também a estrutura das casas. Que eu tenho a impressão de que são feitas aleatoriamente. Eu não tenho certeza. Eu posso estar falando besteira. Mas é a impressão que eu tenho. Então, não tem casas iguais. Então isso ajuda você a não enjoar. Agora, o que que garante mesmo que você vai gastar algumas horas do seu dia jogando isso aqui? São as fotos dos gatinhos. Porque você tem quase 250 fotos pra colecionar. E sair por aí derrubando. Eu tinha um motivo a mais, claro. Porque a minha gata tá no jogo. Mas, é... Não significa que você aí não vai querer coletar. Ainda mais... Pera aí. Ele fala que um objeto de valor alto mudou. Grande coisa. Se eu achar desse objeto... Beleza. Quem aí gosta de completar as coisas... Com certeza vai querer encontrar todas as 250, quase 250, fotos de gatinho. Às vezes eles repetem foto, mas enquanto você não completa, ele vai aparecendo fotos diferentes. E eu não entendi porque que a privada tá de lado. Mas não fui eu que fiz isso. Ok. Já dei a minha opinião aqui sobre a trilha sonora, sobre os gráficos, sobre a jogabilidade. Na verdade eu disse como funciona a jogabilidade só, né? Mas a jogabilidade é boa, tá? Ela é satisfatória, ela é responsiva. Eu acho que podiam adicionar algumas coisas a mais, alguns comandos a mais. Mas talvez descaracterizasse o jogo. Porque você tá simulando um gato. Não tem porquê você... Meu Deus. É... Fazer coisa muito diferente disso aqui. Tô tentando pular aqui. Consegui ir. Ok. Pra derrubar bastante itens. Se bem que pelo jeito os itens que dão mais ponto são os que estão lá na cozinha. Então vou ter que voltar pra lá. Enfim, qual que é a minha opinião sobre a função desse jogo? O que que é que leva você a comprar ele? Primeiro, se você tá afim de jogar sendo um gatinho. Da mesma forma que tem o Goat Simulator, só que é diferente. O Goat Simulator é bem diferente porque ele basicamente é um jogo besta. Não insultando o jogo. Ele é besta porque ele quer ser besta. Apesar de você tá jogando com uma cabra, não é um simulador de cabra de verdade. Assim como esse jogo aqui também. Não é um simulador de gato de verdade. Mas aqui você age, você joga e você se movimenta como um gato de verdade se movimentaria. Então isso acaba trazendo uma fidelidade que Goat Simulator não teve. Pelo menos na minha opinião. Apesar de ser uma pessoa que não jogou, apenas viu vídeos. E o que que isso quer dizer sobre esse jogo? Quer dizer que, de uma forma esquisita, se você quiser uma experiência de como seria ser um gato por um dia. É esse jogo que você vai jogar. E ele é o tipo de jogo que, pela trilha sonora, pela forma como ele se apresenta, pela jogabilidade em si. E parece que eu tô falando um monte de besteira, mas eu não tô, tá? Parece que eu tô só falando palavras difíceis, mas não é. Porque, pela própria jogabilidade em si, esse jogo é o tipo de jogo que você joga pra relaxar. Seria tipo, você chega em casa, depois de ter estudado ou trabalhado o dia inteiro, e você só tá afim de jogar alguma coisa simples, que não vai te dar dor de cabeça, mas que mesmo assim vai te dar algum desafio. Porque, nos modos de objetivo, tem momentos em que acaba ficando meio apertado você cumprir os objetivos, justamente porque ele vai dificultando com o tempo. Então, apesar de ser esse jogo pra relaxar, como eu tava dizendo, você acaba tendo um certo nível de dificuldade que atrai jogadores que querem ter um certo desafio. Mas, principalmente, e eu sou um desses jogadores, pessoas que vão jogar simplesmente pelo prazer de jogar, pra experimentar um jogo diferente, uma coisa que talvez eles não tenham visto antes, e que vai relaxar. Eu, por exemplo, hoje trabalhei o dia inteiro, fui pra faculdade à noite, pra quem não sabe, eu costumo gravar os jogos assim, já lá pelas 11 horas da noite, 10 horas da noite, então eu já tô bem cansado. E esse daqui é uma opção de jogo pra eu jogar enquanto o vídeo tá renderizando, enquanto eu tô ouvindo uma música, tive um dia de trabalho, e eu quero simplesmente jogar por jogar, pra fazer coisas... Como eu disse, esse jogo é besta? Pra fazer coisas bestas. Coisas que vão me entreter. E agora, só pra encerrar, eu vou mostrar pra vocês aqui, o modo litter box. Vou escolher um outro gatinho. É engraçado que eles têm variação de tamanho também. É... Litter box é a mesma coisa, a diferença é... Pra quem tinha percebido, eu sempre começo numa sala com uma caixa, mas no modo objetivo a caixa tá fechada, até eu completar o objetivo. No modo litter box, a caixa já tá aberta, tanto que eu posso pular aqui, e ir pra próxima fase, sem ter derrubado nada. No entanto, aqui, no modo caixa de areia, eu posso gastar o tempo que eu quiser, pra derrubar tantas coisas quanto eu quiser, inclusive, ele é um modo muito útil pra você colecionar as fotos dos gatos, porque você pode pular de fase muito mais rápido. E é quando você... Justamente quando você quer relaxar, não quer nem ter aquela restrição de tempo ou de objetivos pra cumprir, que você vai jogar isso daqui. Que você vai jogar esse modo aqui, pra você poder se distrair, fazer besteira, dar risada um pouco com algumas coisas que você descobre dentro do jogo. Eu não mostrei todos os itens que o gato consegue interagir, por exemplo. Você pode acabar achando divertido, achando fofinho, algum item diferente que você vai interagir. Então esse jogo acaba sendo pra todos os gostos, menos aqueles gostos de pessoas que querem uma história super relevante, um jogo com gráfico excepcional. Eu diria que é pra jogadores casuais, que é o meu tipo de jogo. Então o jogo tá indicado, infelizmente eu não sei o valor ainda. Pra quem quiser, me pergunte aí, depois que o jogo já tiver sido lançado, se vale a pena o valor, que eu vou responder pra vocês. E eu vou ficar por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado do jogo. Eu peço que, se vocês gostaram, divulguem, mostrem pros seus amigos, comprem o jogo, façam a sua parte, assim como eu tô fazendo a minha, de trazer esse vídeo pra vocês. E a gente se vê na próxima, galera. FALO! 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 FALO!